Amor era cego demais pelo que eu sentia, mas uma vez era iludida nesse falso amor Fechada, trancada em casa, saia pra rua pra nada Traição estampada na sua cara, e eu que era errada, que não fazia nada Já imaginou um aplicativo de funk onde você pode gravar a sua música, colocar os beats, fazer a mixagem e ainda batalhar com outros músicos? Eu sou a Yolanda Frutuoso, apresentadora da Catraca Livre, e hoje eu apresento a você o Batalha Funk, criado para dar oportunidade e visibilidade àqueles que sonham com a carreira de MC A ideia do aplicativo surgiu há 5 anos com os irmãos Eric e Kelvin Lopes Eles cresceram em São Bernardo do Campo, um município de São Paulo de grande efervescência da cultura hip-hop E uma região que abriga uma das maiores batalhas de rima do país, a Batalha da Matrix Tendo esse grande cenário como inspiração, surgiu a ideia de unir o duelo de MCs das batalhas, mas ao invés do rap, usar o funk Apesar de ser um estilo musical que tem crescido nos últimos tempos, muitos jovens não têm a oportunidade de começar pelo menos do básico O Batalha Funk funciona como uma espécie de rede social, com perfil, seguidores, chat e interações Onde o usuário pode fazer uma música com os beats pré-selecionados da plataforma e publicar em seu feed A função de batalha funciona assim Um MC pode desafiar o outro, cada um tem 45 segundos Ao final, a música é publicada no feed de ambos e durante 3 dias o público do aplicativo vota em seu favorito O vencedor entra para um ranking e conforme ele for ganhando outras batalhas, ele vai subindo de nível O aplicativo foi lançado em 2020, em um período onde as pessoas não podiam sair Então, além de divulgar e incentivar a produção musical, também foi uma maneira de unir a comunidade funkeira sem nenhuma aglomeração O Batalha Funk já conta com 62 mil usuários de diversos estados brasileiros Por ser um aplicativo, foge do eixo Rio-São Paulo e dá oportunidades para jovens de outras regiões do país Uma parceria do APP foi o MCPH do FJ de Minas Gerais Com o produtor Dodô Diplomata, um produtor musical de Pernambuco E que agora eles farão música juntos O aplicativo e todas as suas funcionalidades são gratuitos E está disponível para Android e iOS E você também pode baixar pelo site E aí, bora fazer um funk? Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha bastante E se você é artista ou conhece alguém que tem um trabalho legal, manda pra mim Tchau! Tchau!